E vocês podem ver que o meu estojo não tem nada que ele deixa um negócio que não tem caneta colorida, né? A minha vida é isso. Agora, gente, bora lá. Sobrou isso desse estojo, ó. Gente, será que vai caber? Não vai fechar. Olha isso, não vai fechar. Se assim, mal tá fechando aqui, não fecha. Olha isso. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Manu e o vídeo de hoje é organizando o meu material escolar. Mas, gente, já deixa um seu like, se inscreva no canal e me siga nessas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. Agora, bora, né? E, gente, hoje eu vou organizar o meu estojo. E também já comentem aqui nos comentários a palavra estojo que eu vou estar curtindo todo mundo. E lembrando que o vídeo organizando a minha mochila vai sair dia 4 de fevereiro. Então, bora assistir, né? Porque esse vídeo aqui vai sair antes. E aí, você já vai assistir porque vai estar super legal. E agora, bora organizar. Primeiro, eu vou fazer um tour. O que tem aqui? Gente, já se inscreve aqui no canal porque vai ter vlog do meu primeiro dia de aula. E vai ter muita coisa legal. E agora, gente, olha aqui. Eu vou dar um tour porque vocês vão vendo conforme o vídeo, né? Aqui tem marca-texto, canetinha, piso cor, canetas em gás de glitter, neon. Tem esses dois estojos. Aqui tem coisas mais básicas, canetas estabilhantes. E o meu estojo principal. Bom, gente, o meu estojo, tanto a minha mochila, é da Rebeca Bambu, minha etiqueta. E eu vou cortar esse negocinho, ó. O símbolo é bem legal, gente. É o símbolo, Rebeca Bambu. Muito legal. Bom, gente, aqui, ó, é o meu estojo. Aqui tem todos esses repartimentos, né? De colocar canetas, essas coisas. Aqui tem mais. E aqui tem esse estojo, só que eu não vou usar ele, gente. Senão não vai caber nada. E eu quero colocar tudo. Exatamente isso. E aí eu vou colocar por cima. E, ó, gente, esse aqui eu não vou cortar, não. E é muito legal colocar até por dentro, ó. Tem os símbolos bem clarinhos. Mas tem. Muito legal. Agora, bora começar a organizar. Bom, gente, ó, eu vou colocar as canetas, assim. Eu gosto de colocar o símbolo pra frente. E é isso. E aí eu vou colocando assim, ó, entendeu? Esse símbolo vai cabelo pra frente, porque eu acho que fica mais bonito. E aí eu faço a menor dente cor, que sempre é a mesma, né, gente? Na verdade, não. É, é, é a mesma mesma. Só que antes eu começava do amarelo pro... Preto. Porque eu sempre faço assim, do mais escuro pro mais claro. Ou do mais claro pro mais escuro. Ou seja, eu sempre faço do mais escuro pro mais claro. Isso é claro. Ó, isso é claro, ó. Tanta palavra clara. Bora lá. Lembrando, eu só tô colocando as canetas e estabil. Gente, já comentem qual estúdio vocês compraram esse ano. Comentem o modelo, comentem qual a estampa. Eu quero saber. Eu vou estar respondendo vocês. Ó, gente, eu gosto muito de pôr estabil nesse elástico, porque ela é fininha e não alarga o elástico. Agora, bora colocar aqui nesses elásticos, que são em menos quantidades. Aí eu separei essas canetas. Esse aqui é legal sempre ficar ninhado, porque eu coloco aqui no máximo, ó. Olha o que eu faço. Coloco sempre aqui no máximo e sempre a tampa virada pra cima. Galera, ó, já coloquei as canetas. Ficou bem bonito, né? Não mais, mas muito legal. E vocês podem ver que o meu estojo não tem nada com esse negócio que não tem caneta colorida, né? A minha vida é isso. Agora, eu vou colocar os marca-textos. Pela minha contagem, vai ter que... Eu vou ter que tirar três, e eu vou tirar esses finais aqui, ó. Que eu não uso muito. Essas três cores são mais apagadas. Eu gosto mesmo dos meus. Do marca-texto, estabilo. Quem sabe, quem conhece, sabe que eu sou apaixonadíssima em coisas da estabilo. Dá pra perceber, né, gente? As canetas, os marca-textos, borracha. Dá pra perceber. Na verdade, eu amo muitos mais. Ó, gente, eu tô colocando com a tampa virada pra cá. Eu aprendi lá com a Mariana Collier isso. E aqui, e aqui, ó, gente, é muito legal. Eu amo a estabilo, porque ela coloca uma ordem de cor, tipo, super perfeita. Aqui acabou o neon. Mas aqui, em seguida, continua o pastel e assim, lindo. Ó, gente, terminei. Eu vou deixar esses aqui, por quê? Eu tenho que colocar alguma coisa aqui pra segurar, né? Gente, nem dá pra perceber que eu gosto de marca-textos. Exagero? Não. Pra mim, não. Porque cada cor da matéria, eu, tipo, grifo de uma cor. É o color code, gente. Color code é assim. Color code, cada cor de grifar de uma matéria, você grifa de acordo com a sua matéria. Entendeu, vai? Matemática é vermelho. Aí você grifa com vermelho. Português é verde e água. Aí você grifa com verde e água. Eu faço isso, por isso eu gosto de ter bastante caneta pra ficar tudo bonitinho. E, ó, gente, os marca-textos e sabios ficaram assim. E agora eu peguei essa cola print. Nossa, como que eu falei print? Gente, eu coloquei a cola print. Gente, eu falei porque... Eu não sei, porque eu falei aqui, eu não sei o jeito print. Vamos lá, aqui. Aqui eu coloquei essa cola aqui, que é em gel. É igual a cola da Faber. Cola líquida que eu tava pedindo. Mas eu peguei em gel, que é a mesma coisa que a líquida, eu só que é transparente. E aí tem... Essa aqui da Faber tem esse bico, que é pra pequenos detalhes. E esse que é o maior. É muito legal essa cola, seriamente. Ser questionado. Galera, agora com essa borracha da Stabilo. E essas maioria das coisas que eu tô falando da Stabilo, eu vou encontrar lá na leitura. Então eu já fui lá na leitura. Bora maratonar. Eu adoro falar essa palavra. Bora maratonar. Eita, eu acho que foi isso que eu não. Eita. Bom, galera. Vamos corretivo que perfeito. Eu acho que só na leitura com isso aqui. Não. É perfeito. Essa pista é corretiva de... Coelho não, é cenoura. Vou colocar ele aqui. Deixa eu ver aqui. É, é assim mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Sobrou isso desse estúdio, ó. Agora eu vou colocar o meu apontador... Mentira. Agora eu vou colocar esse marca-texto. Já não basta isso, né? Mentira. Eu sei que eu tô falando, mas não é pra grifar. E é mais pra me divertir, né? Na aula. Né? Tem umas, ó... Né? Pra me divertir na aula mesmo. Isso aqui é. Ó. Tem o marca-texto que apaga lá da CIS. E, ó. Esse aqui foi lá da leitura. Agora tem esse... Eu comprei um kit, né? Que vinha esse mais dois. Aí eu peguei o rosa. Tinha esse amarelo e o azul. Aí eu peguei o rosa. E eu coloco, ó. Essa borrachinha que é de pôr aqui. Aqui pra não sujar, né? Isso fica muito boa. Que eu não peguei de ninguém. Essa dica eu que tive. Olha ela. Até parece tão inteligente. E ainda, porque ainda tem coisa aqui pra me colocar nesses estojos e tal. Ó, gente. Eu acho que é assim. Aqui está mais pra proteger. A minha lapiseira da CIS. Maravilhosa. Eu nunca vi uma tão linda. 07. Aí agora eu vou colocar meu apontador da Faber. E sempre é essa aqui que eu pego. Eu sempre gosto de apontador da Faber. Que pra mim não tem melhor. E aí a gente enfia. Ele é onde? Não tem espaço, meu Deus. Não tem que ter, né? Algum jeito cabe. E ó, gente. Eu coloquei, preenchi aqui. E coloquei meu gráfico bem no fundinho. E agora minha tesoura. Da Acrylex. Rosa muito diferente. E agora, ó. Deu um tchã aí. Ficou assim. Agora. É a hora, gente. Fecha ou não tem que chegar? Fecha! Sabia? Eu sei que fechava, né? Ou não. Fecha. Aí, gente. Agora eu balei pra uma estoura. Agora tem esses dois estojos metálicos. Da mesma coisa. Só muda a cor, né? Um posto em rosa perfeito. Eu achei um estojo perfeito. Uma lápis de cor e uma paretinha. Meu lápis de cor desse ano é esse aqui, ó. De 24 cores. Eu sempre pistei esse aqui. E esse ano eu peguei lá na leitura. 24 cores. Eu super soco. Espero esse lápis mais diferente. Bem... Esse lápis é de artístico, hein, gente? Esse lápis é profissional. Dá pra ver. Bora agora pegar. Bora pegar. Tem tanto som, gente. Aí eu peguei o de 24. Eu acho que super combinou com o meu estolho. Ficou bem galáxia. Porque eu vou pôr muito roxo, né? Pra combinar mais. E olha que porfim. Eu amo lápis de cor canetinha. Ó. Eu coloquei. Ficou bem perfeito. E esse estojinho é simples, né gente? Agora o de canetinha é da Fabry. Castel vai e vem. Agora eu pegar aqui os dois kits. E tirar. Peguei o estojo. Agora bora colocar. Pera aí. Gente, será que vai caber? Não vai fechar. Olha isso. Não vai fechar. Se assim mal tá fechando aqui, não fecha. Olha isso. Agora é a hora. Fecha ou não fecha. Fechou. Bom. Então foi isso, gente. No rosa ficou as canetinhas. No roxo ficou o lápis de cor. E nesse. A maioria das coisas, né? Que é o meu estojo principal. Esse aqui mesmo eu só vou usar quando eu tiver as coisas de arte. Meio assim, né? E qual desses estojos você mais gostou? Visualmente. Esses metades que eu sou da Rebeca Bombou. E no meu kit também veio a lancheira. Mas eu só vou mostrar. Mostrando a minha mochila, né? Organizando. Então, gente. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem muito like. Se inscrevam no canal. Um beijo. E tchau. 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 Tchau.